Olá a todos, bem-vindos à Escola do CBPF da edição de 2021. Meu nome é João Paulo Sineker, eu sou pesquisador titular do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas e coordenador da pós-graduação do CBPF. E hoje eu vou falar justamente para vocês alguma coisa sobre o nosso programa de pós-graduação. O CBPF possui dois programas de pós-graduação. Um programa acadêmico que contém dois cursos, mestrado e doutorado e um programa de mestrado profissional com ênfase em instrumentação científica. Então vamos lá falar um pouquinho sobre cada um desses dois. O nosso programa acadêmico é um programa bastante antigo, ele tem mais de 60 anos de existência e ele se confunde com a formação do modelo de pós-graduação existente no Brasil de hoje. Então, fomos um dos primeiros cursos a ter autorização da CAPES, que é um órgão ligado ao MEC, que regula os programas de pós-graduação em todo o país e avalia os programas de pós-graduação em todo o país. E foi aqui no CBPF que foi feita a primeira tese de mestrado em Física do país. Ao longo dos anos, as modalidades, temas do mestrado e doutorado em Física no CBPF foram se alterando conforme as pesquisas foram mudando um pouquinho de rumo, mas nós temos hoje em dia um programa bastante diverso, bastante multidisciplinar, que possui desde temas ligados à teoria de campo, física matemática, cosmologia, astrofísica, até áreas da matéria condensada bastante experimentais, bastante de ponta, como nanociência, nanotecnologia, informação quântica, supercondutividade. E vários desses assuntos vocês vão ter contato nessa escola do CBPF. O nosso programa já formou mais de mil alunos e recentemente nós tivemos justamente a apresentação da tese número mil e nós temos tido, ao longo da história, uma avaliação muito positiva da CAPES. Como eu mencionei no começo, a CAPES é o órgão do governo federal que faz, junto ao Ministério da Educação, a fiscalização e avaliação dos programas de pós-graduação do país, conferindo notas que são distribuídas pelos programas de acordo com as suas capacidades e suas competências. O CBPF, desde 2004, mantém a nota 7, que é a nota máxima de avaliação. A avaliação vai de notas que vão de 3 até 7, no caso do acadêmico, e no caso do mestrado profissional, nós somos nota 4 de um máximo de 5. Então, nos mestrados profissionais, a nota vai de 3 a 5, nos mestrados acadêmicos, ela vai de 3 a 7. O CBPF é nota 7 no mestrado acadêmico e nota 4 no mestrado profissional. Nós somos um programa, portanto, bem estabelecido no país, e por aqui passaram inúmeros estudantes e vários pesquisadores ao longo da nossa história. Nós temos tido alunos não só brasileiros, de todas as partes do Brasil, como também alunos de fora do país. Nós temos muitos alunos que vêm de países latino-americanos, vizinhos, muitos alunos que vêm da Venezuela, da Colômbia, do Peru, da Argentina, do Chile, e atendemos, como eu falei, todo o território nacional. Então, temos alunos que vêm desde do Amapá, Rondônia, Amazonas, Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas. Vários alunos do país inteiro vêm fazer a sua pós-graduação aqui no CBPF. Nós temos um corpo docente, portanto, formado de aproximadamente 120 alunos, contando o acadêmico e o profissional, e um corpo docente formado de mais de 50 pesquisadores, todos eles com excelente formação, a maioria deles com bolsa de produtividade em pesquisa do CNPq, que é um carimbo de qualidade, excelência. Por ano, o nosso programa, os docentes e discentes do nosso programa se envolvem em atividades acadêmicas que produzem publicações, da ordem de 300 ou mais publicações anualmente são feitas pelo programa de pós-graduação. Como eu mencionei, as áreas são muito diversas, nós temos várias áreas de teoria de campo, física matemática, cosmologia, etc. E no mestrado profissional, no mestrado profissional com ênfase em instrumentação, as áreas são voltadas a desenvolvimento de instrumentação científica para a realização de pesquisa em física. Então, detetores, sensores, dispositivos, etc. são desenvolvidos com a função de auxiliar e tornar a pesquisa em física de ponta e bastante competitiva, digamos assim. O nosso programa, ele possui financiamento das agências, da CAPES e do CNPq, que nos concedem cotas de bolsas anuais. Mas, além disso, nos últimos anos, com o desenvolvimento de várias cooperações, inclusive cooperações com empresas, nós temos conseguido algum financiamento via projetos de cooperação com empresas. Então, a gente tem aqui vários projetos da Petrobras, por exemplo, alguns com a Vale do Rio Doce, e outras empresas que ajudam a pagar bolsistas de pós-graduação, mestrado e doutorado, e pós-docs, que então mantém a infraestrutura experimental ou os grupos teóricos funcionando e mantendo a excelência. Nós também temos participado de várias chamadas de projetos FINEP, que é uma agência de financiamento também, e de outras chamadas, como os INCTs, que são os Institutos Nacionais de Ciências e Tecnologia. O INCT de Sistemas Complexos, por exemplo, tem sede aqui no CBPF. Há vários pesquisadores do nosso corpo docente que participam do INCT de Computação Quântica, de Informação Quântica, além de outras atividades relacionadas, por exemplo, à Petrofísica, à Informação Quântica aplicada à Petrofísica, Magnetismo aplicado à Petrofísica, enfim, são atividades bastante diversas e com bastante derivações, que produzem conhecimento e que colocam os nossos alunos no mercado profissional. Então nós temos vários exemplos, tanto no mestrado profissional, quanto no mestrado e doutorado acadêmico, de alunos que finalizaram o nosso programa e conseguiram uma boa colocação no mercado, com bons empregos, mesmo fora da área acadêmica, em empresas e etc. Então eu gostaria de desejar a vocês uma excelente escola. Na escola vocês vão ter contato com diversos cursos que vão dar para vocês uma ideia das atividades que são feitas e que são realizadas no CBPF. A gente adoraria receber vocês aqui presencialmente, para vocês terem uma ideia do que é a instituição. Eu acredito que a equipe da escola conseguiu, de alguma forma, se sobrepor a esse obstáculo que a pandemia nos impôs, né? E vai fornecer para vocês materiais suficientes para vocês terem uma ideia do que é o CBPF como instituição. E vocês vão ter uma boa ideia do que tipo de pesquisa que se faz, tendo contato com os professores, pesquisadores, estudantes, monitores, etc., que vão dar os cursos da melhor forma possível. Eu espero que vocês aproveitem bem, que vocês tenham uma ideia, embora remota, do que é o CBPF e que se animem, assim que a gente puder se encontrar de novo, a vir ao CBPF conhecer essa instituição que está de braços abertos a receber. Então, boa escola para vocês e eu desejo tudo de bom para todos. Obrigado.